Olá pessoal, tudo bem? Como é que está vocês? Está tudo excelente? Nesse presente momento eu me encontro aqui na rua Antônio Castro Alves para registrar aqui mais uma situação desagradável pessoal a qual vocês sabem que está tendo muita chuva e nesse presente momento em toda a cidade da Bahia, ou seja, do Brasil as pessoas estão passando por uma situação caótica não é verdade pessoal? Com muita chuva e o que acontece? Afetando a vida das pessoas pessoal nesse presente momento eu me encontro aqui no bairro da cidade de Itajibá e eu gostaria de registrar para vocês a situação da nossa cidade também não é verdade? aqui pessoal, essa parte aqui já fica próxima do rio, correto? é mais ou menos daqui para lá dá uns 200 metros o fundo para lá então pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui para vocês terem uma base melhor olha a situação que se encontra aqui muitas casas dentro da água, não é verdade? eu vou molhar meus pés, eu não estou nem aí olha a situação pessoal eu me conto aqui nesse presente momento com o seu domingo morador daqui da cidade de Itajibá há muito tempo e ele está com a casa dele dessa situação aqui já tirou as coisas tudo daqui de dentro? já já tirou as coisas? começou a encher a partir de quando aqui? de meio dia para tarde ou seja, esse rio ele subiu mais ainda subiu, já foi até lá adiante pois é pessoal, isso aqui é uma situação que toda a Bahia está passando por essa situação a maioria das casas aqui está se vocês observarem, a água já está aqui está lembendo tudo aqui está certo? então o que acontece? é uma situação muito desagradável pessoal as vezes as pessoas querem quer ir para suas casas mas não tem como ter acesso justamente porque dá invasão se vocês observarem pessoal ali já passa um rio ali ó eu vou tentar chegar mais adiante a mostrar para vocês a situação desde já gente eu deixo o comentário de vocês e aqui pessoal todo cuidado é pouco, viu? você tem que saber onde pisa porque senão a pessoa pode ir olha a situação pessoal aqui é Itajibá, Bahia, tá? isso aqui já é considerado centro pessoal é a rua Beira Rio, Antônio Castro Antônio Castro Alves aqui vou segurando as paredes para que eu não venha aqui ao lado olha a situação pessoal onde a água está na parede dessa casa olha a situação ou seja aqui pessoal aqui já é o rio ali já é o rio ali adiante tem uma ponte que eu vou tentar registrar para vocês para mostrar a situação olha lá né? aquela casa ali as coisas já está tudo suspenso né? já está tudo suspenso e o que acontece? é lamentável pessoal muito lamentável aqui aqui é calçamento? ei aqui é calçamento? é mas está bem fundo aqui viu? ó tem buraco aqui não aqui pessoal o que acontece? essa água aqui já está batendo no meio já está batendo no meio da minha canela aqui viu? uma situação muito constrangedora para as pessoas que moram aqui porque queira ou não pessoal essa época de chuva é uma época que afeta muitas pessoas que moram em baixa moram embaixada lugares ou seja de lugares altos que não tem um uma segurança boa para os moradores então nesse presente momento pessoal eu me encontro aqui dentro olha lá ó se vocês observarem aquela parte ela é mais alta né? mas dependendo a gravidade que o que que acontecer essa água ela pode se expandir para lá entendeu? aqui é a rua beira rio tá gente? desde já deixa seu like maroto lá e deixa seu comentário lá tá bom? aqui é a cidade de Itajibabaia sofrendo com as consequências dos rios tá? como outra cidade qualquer tá? aqui está uma casa de um essa casa aqui é de quem? essa aí é de uma montanha de Miranda ah não tem ninguém aqui não aqui pessoal se vocês observarem tem essa casa aqui a água já entrou da da frente para o fundo e assim e assim sucessivamente aqui é uma situação pessoal lamentável eu vou tentar subir nesse nesse passeio aqui pra poder ter uma pra tentar ter uma mostrar a situação pra vocês é muito difícil viu gente? muito difícil você pode ter certeza que a maioria dos lugares da cidade tá passando por situações semelhantes você que é da Arimeira sinta-se abraçado pelo canal JF Conscientização Ambiental e é você que é de Ubatana você que é de Acaraci tá bom pessoal? Deus abençoe todos vocês que a proteção do Senhor esteja na vida de todos vocês aqui pessoal isso aqui ó isso aqui é um beco olha a situação desse beco aqui gente olha a situação disso aqui ó olha a água como é que está correndo aqui olha aqui isso aqui é um beco pessoal aqui é rua tá? vocês observarem eu deixei a moto lá olha a distância lá e aqui eu estou com medo aqui é o seguinte aqui ó a água quando já está na porta dessa pessoa aqui ó pessoal não é fácil não o bairro quer abrir barreto pessoal aqui ó isso aqui é um que tal olha a situação disso aqui gente pobre coitado luta para ter suas casinhas olha a situação pois é pessoal é isso aí pessoal é uma situação que eu não gostaria de registrar pessoal não gostaria de registrar mas infelizmente essa época do ano esses lugares sofrem sofrem muito sofrem muito e tem outras ruas da cidade aqui também pessoal que outras ruas da cidade que as vezes para não não precisa nem chover tanto que a água a água já entra a água já invade as casas lá tem um bairro mesmo o bairro Nova Esperança ele se dá uma chuva assim por exemplo chover uma noite toda ou um dia já o suficiente para as pessoas terem seus prejuízos olha lá ó aqui é um becozinho entre uma casa e outra você que entrou aí agora que é a cidade de Itajibá Bahia gente tá bom desde já deixe seu like seu like e deixe seu comentário seu comentário é muito importante aqui você que é de Ubatá Deus abençoe Deus proteja todo você se cuida gente feliz 2022 para todos vocês do estado da Bahia tá bom Itajibá não fica não é diferente Deus abençoe todo com toda dificuldade toda todo sofrimento mas que a proteção do Senhor seja sobre vocês tá aqui é Itajibá Bahia pessoal aqui é a rua Beira Rio o montão do quarto alto o meu patrão oi meu patrão e essa eu tava querendo entrar aqui mas não tem o dono não ta aí sem problema não aqui pessoal olha lá de onde eu tava tô aqui todo molhado parecendo mais tabu mas tá bom tá bom Essa água aí ela deve baixar lá pra Começa a baixar né Mas também uma chuva dessa aqui Pra chegar essa situação Não é qualquer chuva não né É Desde sexta-feira que tá chovendo moço Não é isso E eu pensei que ela ia embora pra lá Pra chuva toda de Carrasão Aqui Situação E aqui a Pirataia É o Brasil É o Brasil A Bahia Se você ver O Itabuna Não tem esse vídeo não né Não Itabuna 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 é cinquentenário Tá de barra d'água Itabuna é cinquentenário As lojas Tá tudo cheio de água As lojas Então é geral essa situação É Pegou o Brasil inteiro E as pessoas que moram num lugar mais perto dos rios Aqui sofre mais É É isso Você vê aquela porta ali 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 ela tá horrível Mas mesmo assim quando chove ainda tem as consequências aí Olha que água brotando aqui Olha pra isso aqui rapaz Olha pra isso aqui pessoal Olha pra isso aqui A água tá saindo com força aqui gente Olha pra aí Eu só desejo a vocês Que Deus abençoe vocês E Que a mão do Senhor Esteja na vida de vocês Né E é uma situação Que isso aqui Isso aqui é crônico Não tem como Isso aqui é crônico Isso aqui É Porque se por acaso Fizer ali Um muro ali A água ela vai vir Pelo fundo das casas É Então pessoal É um problema É antigo Não é isso É antigo Eu era criança Eu lembro que isso aqui Teve uma vez que alagou Que o Naquela época do prefeito Zé Fernandes Né Ele socorreu o povo Dentro da água Não é isso Muito Eu só não era pivete Mas eu não esqueço não Ou seja Hoje pela data que nós estamos Na época de hoje Era pra ter melhorado Algumas coisas Né Mas é isso aí gente Deus abençoe vocês É um prazer É Ter vocês nesse canal Viu que é um canalzinho Que fala sobre as coisas de Itajubá Sobre a nossa região E é isso aí Deus abençoe vocês Tá bom Apesar que você é meu vizinho Acho que é meu vizinho Só que ele tem essa casinha aqui Valeu meu irmão Deus abençoe Viu Valeu também Pessoal até mais Desde já deixa o comentário de vocês Tá Para que assim eu possa saber E deixa o comentário Deixo de onde você está Tá bom Estamos aí Até mais tarde Olá pessoal Me encontro aqui mais uma vez Já em outro ponto da cidade Pra registrar pra vocês Como é que está a nossa cidade A cidade de Itajubá Nesse presente momento De muita chuva Né pessoal Não é diferente dos outros lugares Aqui a água está Ela É muita água pessoal O rio encheu Tá transbordando Né Muitas pessoas já tá Tá passando sofrimento Tá passando dificuldade aqui E nesse presente momento Pessoal A gente só lamenta a situação E carei aí beleza Como é que tá Caracilar Beleza Tá excelente Pronto Ó aqui pessoal Isso aqui na verdade é um campo Qual a situação desse campo aqui Como é que está pessoal Né Se vocês observarem Tem muitas pessoas ali De Estaponte Muitas pessoas assistindo A situação Do nosso rio Né Que transbordou Legal Né E aqui gente A cidade de Itajubá É a nossa cidade Não é diferente das outras Né Sabemos que nesse presente momento Muitas pessoas Tá passando Essa mesma situação Né Nós só temos É isso aqui Como é o nome desse rio aqui Aqui é o rio do peixe Ah aquele rio De lá da cachoeira Que eu filmei pra vocês Uns dias atrás Aqui é o mesmo rio Olha a situação pessoal Não tenho muito o que falar Nesse vídeo né pessoal Porque a imagem já diz tudo Não é verdade Ali pessoal Tem umas pessoas ali Que estão Tem umas pessoas ali Que estão pescando Pescando Se vocês observarem Tem duas pessoas Lá no campo Lá no campo Jogando tarrafa É verdade Olha lá pessoal Aqui é o canal JF Conscientização ambiental Você vai querer passar? Viu pessoal? Aqui é o canal JF Conscientização ambiental Se vocês querem saber Mais alguma coisa Sobre a nossa cidade A nossa região É só você acessar lá Entrar no youtube Que lá você vai ver Todos nós Não vou filmar Eu sei não Fica de boa Olha a situação gente Olha como é que está Essas águas A força dessa água Se vocês querem entrar Se vocês querem entrar Lá no canal Pode entrar Porque lá você vai ver Toda essa Essas matérias E muito mais Coitado dessas pessoas Que moram Às margens desse rio Né pessoal? Vocês que são da cidade De Itabuna Sinta-se abraçado Pelo canal JF Conscientização ambiental Vocês que são da cidade De Jiquié também Que está passando Grande sofrimento Vocês que são Darimeira aí Um abraço Para Darimeira Tá bom pessoal? Água Água está ali na cintura Aí? Dá não né? Aqui dá sim Ah tá Qual é a cidade Que não está passando Por esse problema Nesse momento? Itabuna A cinquenta e nada Está debaixo d'água Darimeira está feia Aqui E o Batá? O Batá né? Aqui o povo Está numa boa ainda É isso aí É Aqui a vista E aí Não tem problema Você isso aí não né? Não perdeu nada Pois é pessoal Aqui é Itajibaba Aí a gente Está vendo que é bom A gente saber Viu? Tem pessoas que estão lá E Itabuna Querem vir para cá E não sabem a situação Muitas pessoas assistindo A situação É verdade? Mais uma vez Não tem problema Você isso aí não né? Aqui é um canal Sobre a natureza E aí meu irmão Tudo bem? Aqui dá o nosso amigo Depois a gente conversa Dá um like aí Resistindo aqui As delícias da Bahia né? É aqui pessoal Aqui na verdade Que é o centro Porém o rio corta Passa beirando O centro da cidade Ok? E é uma situação Que todos os lugares Da Bahia Nesse presente momento Do Brasil Está passando por essa situação Não é verdade? Então é uma situação Que eu creio Que todo mundo Está passando Nesse presente momento A maioria das pessoas E é um vídeo Que a gente não tem Nem como falar muita coisa Só a imagem Já diz por si Verdade? Pois é pessoal Até mais Deus abençoe vocês Tá? Vai ajudar muito O nosso canal Tá bom pessoal? Eu vou botar aqui Aqui se vocês observarem Estou todo molhado Com o pé na água Tem que botar mesmo E é isso aí Valeu galera E aqui pessoal Lugar decente Foi pavimentado Há pouco tempo Tá? Se vocês olharem Está um belo De um calçamento Aqui Ali embaixo Está o rio Aqui tem as pessoas Que estão sobre a ponte Olhando a situação E é isso aí pessoal Eu vou mais adiante Ali mostrar para vocês Vou mostrar para vocês Ali a outra parte Que tem ali Está deixando a desejar E aqui se vocês observarem A ponte aqui Ela está super cheia pessoal Por causa de pessoas Assistindo a essa situação Desagradável Entendeu? É isso aí gente Estamos aí Se vocês olharem Observarem Ali embaixo Ali embaixo Também a água Ela começou a fazer Uma ponte Vamos ouvir Bom dia E aí pessoal Isso aí Olha a situação Pessoal Do nosso rio Olha a situação Vou mostrar para vocês A situação de frente Pessoal Mais uma vez Olha o rio Como é que está Está bonito? Está bonito Mas Por trás dessa boniteza Tem muito sofrimento Viu gente Muitas pessoas Desobrigado Muitas pessoas Se divertem Mas a situação É caótica Aqui é a cidade De Itajibaba Deixe o comentário De vocês Nesse vídeo E bota o nome Do lugar Que vocês se encontram Nesse presente momento Aqui pessoal Aqui já A água Ela já invadiu A rua Está certo? Como é o nome Dessa rua? Bom dia Meu querido Como é o nome Dessa rua Aqui? Ah beleza JF Concentração Ambiental Se querem entrar Lá para ver Nossa região Depois Viu? Valeu Bom dia Como é o nome Dessa rua Aqui amigão Antônio Antônio Aqui eu me encontro Na rua Antônio Acetino Brito Que dá acesso Também ao centro Pessoal Aqui na verdade É centro Dá acesso Lá para o lado Da feira E assim sucessivamente Tá? Aqui está o cais Né? Se vocês observarem Se vocês observarem A água já está aqui Lembrando Já o carro Já querendo ultrapassar Para o lado de cá Não é verdade? Olha lá Lá onde vem aquele carrinho Ali você dobrando A esquerda Aí você vai para a feira Tá certo? É uma situação Lamentável Ô meu irmão E é isso aqui pessoal É isso aí Aqui Se você seguir aqui Você já vai sair Lá para o lado Da rodoviária Bom dia gente E a água Está todo vapor Olha pessoal Olha a situação Pessoal Lá atrás gente Eu tenho um vídeo Que eu mostro aqui A situação Desse rio Né? Eu olho Mostro onde estão Os pássaros Que ele está Lincado de saracura Né? Então Olha assim pessoal Depois das tuvas Olha a situação O lugar que eu estava Filmando dias atrás Já está sendo quase Levado pela água Tá ok? Um abraço para todos Feliz 2022 Para todo o Brasil É isso aí Para todo mundo Feliz Natal Feliz Ano Novo Para todo mundo Desde já Eu desejo a todos vocês Que é inscrito Que não é inscrito Desse canal Que tem um ano Que tem um ano de 2022 De prosperidade E sucesso Na vida De cada um de vocês Tá? É de alma De coração Que eu falo isso Para vocês Porque eu almejo O mesmo para mim Ok? Olha ali pessoal Olha o fundo das casas Que nos estão Tá vendo pessoal? Quem mora Desse alto Desse lado de lá Não tem tanta Tanto problema Porque é alto Tá vendo? Ali é fundo de casa Mas quem mora Na baixa Sofre pessoal E aqui eu vou retornar pessoal Que eu deixei minha moto ali E aí pessoal E aí Você Deixa o comentário De vocês Você que entrou aí Você que já é inscrito Deixa o comentário aí Do lugar Se quiser mandar Comente aí O seu lugar Como está a sua cidade Como está a situação Da sua cidade Tá bom? Isso aqui pessoal Isso aqui Tem uma parte aqui Que aqui é horta Que era horta Isso aqui Precisa observar A água já está No meio Do pé de coco No meio Do pé de bananeiro Apesar de que Todo ano Pessoal Essa situação Ela se repete Né? Isso aqui não é novidade Gente Até mais Quem vai poder Pois é? Pessoal Assim Pessoal